Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Emerson Rocha, eu sou o coordenador do curso Gestão 4.0 com ênfase em Processos Educacionais aqui da FMU. O nosso curso, ele é voltado para você que é diretor, coordenador pedagógico e professor. Ele tem como objetivo, pessoal, como principal objetivo, é capacitar aí as nossas equipes escolares, sobretudo diretor, coordenador e professor, para atuar na escola no século XXI. Então, nós teremos temas voltados para Gestão 4.0, Indústria 4.0, diversos assuntos relacionados a metodologias ágeis, a ideia de trabalhar em plataformas compartilhadas, a ideia de trabalhar digitalmente, todos esses aspectos serão abordados no curso. Então, como é que vai funcionar o nosso curso? Nosso curso vai ser semi-presencial. Uma parte das aulas irão ocorrer sábado e domingo, uma vez por mês, serão seis encontros ao longo de um ano. Então, você separa, o pessoal vai passar o cronograma para vocês e o restante das aulas irão ocorrer na modalidade à distância. Então, assim, a ideia é que nas aulas presenciais tenhamos muita prática, muita mão na massa para que você possa aprender a fazer, digamos assim. E que conteúdos um pouco mais teóricos fiquem para o ambiente virtual de aprendizagem. Isso também faz parte da metodologia do curso. Então, pessoal, entra lá em www.posfmu.com.br, clica lá em pós-graduação, entra em semi-presencial, vai até a educação, se inscreva no nosso curso, divulgue para os seus colegas professores, diretor de escola, coordenador, é um curso muito inovador. Eu tenho certeza que você não irá encontrar outro disponível em nenhuma outra instituição de ensino superior. Então, pessoal, nos encontramos no curso, vai ser um imenso prazer poder compartilhar todos esses temas. E aí E aí E aí E aí